Somente aqueles que viveram momentos de reflexão, ou foram marcados por frustrações, desarmonia, refletir seriamente por um longo período da vida sobre coisas que estão passando ou passaram, esses estão sendo preparados para um caminho mais elevado, de uma forma ou de outra, começa-se a realizar o mundo diferenciado, e que no qual a busca incensante pelo conhecimento, pela ideia do mundo exterior, começa a fazer cada vez mais sentido. Às vezes, numa vida frenética, numa vida mais acelerada, o universo nos freia, ou nos mostra algo, ou nos coloca alguém, alguma coisa no meio do caminho, para você poder parar aqui e frente, e às vezes até passa por situações que você não desejaria tanto ter passado, mas enfim, são caminhos de aprendizado. E a reflexão interior, a busca, o isolamento, ele faz parte disso, e vai te levar a uma compreensão cada vez maior. Toda experiência vivida, ela vai contemplando a vida, embora muitas pessoas entendam que a experiência foi ruim, que ela foi boa, mas todas elas são boas porque fazem você crescer de alguma forma, fazem você andar, fazem você se realizar. Então é necessário que você comece a refletir um pouco, às vezes parar um pouco, e ver se o que você vive é aquilo que você deseja, se a sua vida está de acordo com aquilo que você traçou. Caso contrário, é só parar um pouco, refletir e buscar uma intuição, uma ideia, e pedir que o universo te mostre aí um caminho, uma forma de você mudar, melhorar, crescer e chegar a algum ponto que te preencha. E assim, vamos crescendo, vamos nos elevando e vamos aí dominando esse grande movimento, né? Que nos traz uma vida melhor a cada dia que nós vamos aí buscando conhecimento e nos fortalecendo para poder também favorecer aqueles, né? Porque quando você passa por situações, você está pronto ou pronta a dizer ao outro, olha, eu não tenho a verdade do mundo, eu não sou alguém que possa mudar a sua vida, mas eu passei por isso, aconteceu isso e foi dessa forma. Então, eu penso, pode ser que te ajude, é isso. E aí, as pessoas começam a caminhar, por isso que quando alguém se coloca numa disposição de ajudar alguém, ele tem, ele tem que ter vivido aquilo, passado por alguma coisa próxima, senão ele não tem sentido, né, poder orientar ou falar alguma coisa.